Na sexta-feira saiu o volume 3 dos Decretos Reais, né? Da Marília Mendonça, com uma música sua. E a gente quer saber como foi, como rolou isso, né? Como é que você se sentiu? Eu já tinha gravado com a Marília antes, ela já tinha me dado músicas como Não Teve Amor. O meu primeiro CD solo, Debaixo do Mesmo Céu, entendeu? A gente gravou também uma música dessa foto aí linda. Pois é, linda. Foi? E na hora da raiva, pra que se levantou a mão dela? Era mais fácil ter largado dela. Coisa linda. Então quando ela fez essa música aí, foi na live, né? Que ela fez uma live e cantou. E assim, a gente já se conhecia, já fazia show junto e tudo mais. E Marília era muito jovem, mas era um monstro na música. Assim, de tão grande que ela era, né? De compositora, de cantora, de intérprete, de tudo. E, claro, me senti honrada. Ela cantava música minha. No meu ritmo, né? Na minha cultura, que eu sempre levantei a bandeira, lutei por ele e tudo mais. E eu fiquei muito grata a ela. Nossa, assim, Marília, pra mim, até hoje não me cai a ficha, sabe? Eu fico... Quando a gente fala, né, que ela se foi e tudo mais, pra mim parece que ela é tão viva. Acho que não é só pra você, pra todos nós. Eu acho que, na verdade, eu acho que pra quem tinha ela de pertinho todos os dias ali, que deve sentir. Sentir mais. Mas pra gente que vê ela o tempo todo ali cantando, a imagem dela, a voz dela, pra gente ela não morreu, não. Ela tá aqui, ó. E se vai viver sempre em nossos corações. Exatamente. Tem um, assim... Ela é uma rainha da sofrência. E... Eu fico até sem palavras na hora de falar disso, mas... Quero ouvir. Vai sair ainda, né? Volume 3, né? Do Decreto de Reais. Vai sair sexta-feira agora. Então, todo mundo... Saiu, gente. Já saiu. Erros em Paris. Já saiu, então ouçam muito. Aqui, assim, gente. A gente faz freestyle, rima na hora, erra, acerta, levanta, cai, levanta. Bora fazer um feat comigo, então, gata. Você topa? Então vamos. Vamos cantar. Vou pegar aqui meu microfone. Microfone, microfone, microfone. Tô toda errada mesmo. Bora. Bora nós. E tá lindo. Vou realizar um sonho de criança, gente. Então... Quem sabe erra ao vivo. Bora. Quem sabe erra ao vivo. Sacalipsa! 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 Obrigado.